Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco rápido, não vai ter rotina, não vai ter organização, não vai ter eu de lerê, lerê. Estou aqui no quarto das crianças, eu coloquei aqui o celular na cama deles pra falar um pouquinho pra vocês, pra mostrar na realidade pra vocês a cama nova deles. Por que que eu estou fazendo esse vídeo a parte? Por que que eu não resolvi mostrar pra vocês em vlog a cama deles, né? Porque seria o mais normal, mas eu sei que muita gente gosta de assistir esse vídeo a parte pra mostrar só um item, alguma coisa assim. Que fique de ideia também pra quem tem mais de um filho e quer economizar espaço, então isso é uma boa ideia, tá? A cama dos meninos, antes de mais nada, é uma beliche, ela é uma beliche planejada, tá? Então assim, foi feita. Então tem vários modelos na internet que é bem parecida com essa daqui, tá gente? Por que eu quis fazer um vídeo a parte pra mostrar a cama deles pra vocês? Primeiro de mais nada, né? Eu não sou nenhuma blogueira famosa, vocês não... Não, claro, vocês não ficam vendo nada de riqueza aqui no meu canal, mesmo porque eu não sou rica, né? Eu não sou nenhuma blogueira top, que vocês vão ver, né? Blá 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 blá. Não, nada disso. Eu sou uma pessoa normal, como a maioria de vocês, que sim, a gente trabalha, corre atrás pra comprar sempre do melhor pra nossa casa. Mas a minha casa é muito simples, como vocês me acompanham e sabem. Então a cama das crianças era uma cama bem inferior. Quando a gente comprou, eu lembro que eu paguei barato, nem lembro mais o site que eu comprei, Mas eu comprei pela internet e foi uma cama muito bem, sabe? Bem vagalzinha, assim. Ela era muito fraquinha. E o Fernando é uma criança muito pesada, né? O Fernando já é uma criança, não, já é pré-adolescente, né? Então, assim, ele é muito pesado. Então, a cama, nós já tivemos vários problemas com essa cama. A gente teve que fazer a parte do estrado de madeira. Meu marido teve que mandar, porque aquelas madeira ripa, tipo, porque elas já tinham quebrado. E esses tempinhos atrás, alguns dias atrás, a cama quebrou, gente. O Fernando sentou e a cama quebrou no meio. Não foi nem no estrado, na lateral da cama. Meu marido falou, agora nós vamos ter que trocar sim, agora nós vamos ter que trocar, né? Tudo na hora certa, nós não estávamos esperando, mas tivemos que trocar a cama deles. Então, assim, quando nós optamos, né, sem escapatória, né, de trocar a cama, nós começamos a pesquisar. De primeiro momento, meu marido queria uma beliche. Então, assim, se nós fôssemos mandar fazer uma beliche com uma qualidade boa, né, com uma madeira boa, ia ficar mais de dois mil reais. Então, assim, nós paramos e falamos, não, né, porque a gente vai ter que comprar os colchões, porque os colchões deles também não estão muito bons. Então, ia sair muito cara essa cama. Nós não íamos ter condições, né, neste momento de comprar, assim. Então, nós paramos, pensamos, falamos, então vamos pela segunda alternativa, né, então vamos, eu vou pesquisar uma cama box com uma cama auxiliar. Então, eu fui na cidade, pesquisei, todas eram tipo mil, mil e cem, tá, até aí vai lá. E as camas auxiliares? A cama de cima até que era boa, mas as camas de baixo, gente, era horrível. Era uma espuma, assim, sabe? Então, eu era muito pequena. E eu falei assim, não tem condições, mesmo o Luca sendo uma pluma de leve, não tem condições. Ele vai crescer uma hora, eu não vou ficar trocando de cama, assim, pagar mil reais pra daqui a pouco, tipo, tá trocando de cama, né? Aí, o que que acontece? Aí, o rapaz ainda da loja falou assim, ah, você pode colocar um colchão por cima dessa auxiliar. Eu falei, nossa, eu vou ter o trabalho de puxar, depois colocar um colchão por cima. Não, mas sempre o primeiro momento, era uma beliche, né? Sempre foi, sempre foi o nosso alvo. Então, eu falei, vou começar a pesquisar uma beliche. Nesse dia mesmo, eu olhei algumas lá, tipo, Loja Cé, Casas Bahia, sabe? Essas lojas, assim. Gente, as beliches eram muito vagabundas, assim. Tipo, estrada era de ripa, muito, era ruim, muito vagal. Eu falei, eu não vou comprar uma coisa que eu sei que daqui a pouco eu vou ter um problema de novo, principalmente com estrada. Eu nunca queria colocar o Fernando na parte de cima, numa cama que eu, né, saberia, assim, que ela é fraca. Então, eu não ia fazer isso. Então, eu descartei a hipótese de colocar, de comprar uma beliche, a cama box, a cama auxiliar. Aí, o que aconteceu? Eu falei, então, eu vou comprar duas camas box. Mas o quarto deles, como vocês já viram em vários vlogs, não é muito grande. Então, essa parte eu ia ter que tirar, né? Essa parte das prateleiras que eu vou tirar, mas eu vou fazer outra coisa aqui nessa parte. Então, eu ia colocar uma cama lá e ia colocar... Deixa eu fechar aqui, porque começou a chuva, então vocês vão ouvir um barulhinho. Então, eu ia colocar uma cama aqui e uma cama lá e ia acabar o quarto deles. Porque não tem muito espaço ali, ó. Tá a mesinha do Fernando e aqui é o guarda-roupa, então não ia ter muito espaço. E eu fiquei, não, gente, mas eu não quero, eu não quero. Falei, então, eu vou me acalmar e vou começar a pesquisar. E Deus sempre sabia, né, do nosso desejo, que era comprar, mas nós não íamos ter condições de pagar mais de dois mil reais numa cama, fora o colchão, tudo. Naquele momento, nós não íamos ter, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar dentro de grupos de Facebook. Por isso que esses grupos são muito importantes. Eu acho que quem tem Facebook, né? Acho que a maioria participa de grupos de, tipo, OLX dentro do Facebook. Tipo, grupo de compra, vende, troca, de desapego. E comecei a pesquisar, assim, como quem não quer nada, sabe? Eu sempre fico nesses grupos. E comecei a colocar lá. E esse, gente, eu nem coloquei na pesquisa de busca. Eu entrei e vi uma postagem de uma moça vendendo uma beliche planejada, do jeito que nós queríamos. Então, assim, na hora que eu olhei, eu falei, tipo, era a beliche que nós queríamos pras crianças. E era a beliche que nós íamos mandar fazer. Tipo, um modelo muito parecido. E nesse momento eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor, mesmo nós não merecendo, o Senhor realiza o desejo dos nossos corações. Por mais pequeno que seja, Deus realiza. Quando nós temos um compromisso com Ele, quando nós nos descansamos nele, Ele vem e faz. Então, assim, por isso que eu queria dividir isso com vocês. Uma cama que nós íamos pagar, se nós fôssemos mandar fazer, como eu falei, mais de dois mil reais, mas com certeza uma cama dessa vale, nós pagamos 600 reais. E a cama está nova. O que que acontece? A moça que mandou fazer essa cama, já já eu vou mostrar pra vocês, tá? Ela tem uma menininha de cinco aninhos e ela tem um bebê que vai completar um aninho. Então, ela já tinha mandado fazer a cama pra menininha dela dormir em cima e o menininho, daqui a pouquinho, ele ia sair do berço e ia pra cama de baixo. Só que, ela achou que ficou muito alta. Então, assim, como a menininha dela é pequenininha, ela ficou meio assim. Por mais que tenha uma grade em cima, que vocês vão ver, ela ficou meio assim. Então, ela mandou fazer outra cama e colocou essa pra menina. Aí, vocês me falam se não é Deus que colocou no nosso caminho uma cama dessa. Porque, assim, né, como eu falei pra vocês, é uma cama cara, é uma qualidade muito boa. Pra vocês terem ideia, a cama, ela não tem nem estrado, é aquela madeirado. Então, assim, é uma cama muito boa. Ninguém arrasta essa cama do lugar. Vocês têm ideia da qualidade dessa cama. Se eu colocar pra arrastar aqui agora, eu não consigo. Então, assim, ela fica fixa de tão pesada que é as madeiras. É muito boa a cama. Branca, perfeita, do jeito que nós queríamos. Tem dois gavetões que eu já vou mostrar pra vocês. Mas é isso que eu queria dividir no começo desse vídeo com vocês. Era isso, que quando Deus conhece o nosso coração, ele sempre vai dar o que nós pedimos. Primeiro, claro, que nós temos que buscar sempre, né, o princípio, né, que é ele. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Por mais que seja uma coisa material, mas é uma coisa pros meus filhos, sabe, não, porque não é pecado nós pedimos, tá? A Bíblia fala que você almejar algo do melhor não é pecado algum. Claro que você não cobiçar, você não fica focado só naquilo. Mas Deus conhece o meu coração. Ele sabia que era uma coisa que eu queria muito pra eles, que ia diminuir bastante aqui o quarto deles. E desde o começo, sabe, eu confiei. Eu falei, não, a gente vai ter essa cama. E teve gente. Então, sempre confie. Então, por isso que eu queria gravar esse vídeo separadinho, que é pra dar uma palavra também pra vocês, que confie no Senhor, aguarda, que nós às vezes somos tão ansiosos, e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Se eu, logo no primeiro momento, que a cama tivesse quebrada, fosse lá na cidade, comprasse essa cama box, que eu sei que eu ia me arrepender profundamente, que eu quase comprei, com certeza eu não ia ter comprado essa cama aqui agora. Sabe? Que era a cama que nós queríamos desde o começo. Então, eu vou mostrar a cama pra vocês, que eu já falei muito, senão se o vídeo ia ficar muito longo, tá? Mas se vocês gostaram, já deixa um like aqui pra mim, tá bom? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E vamos lá, que eu vou mostrar a cama pra vocês. Porque tá chovendo lá fora, mas mesmo assim vocês vão ouvir o barulho, tá? Então, olha, gente, olha só que lindeza. A primeira eu vou mostrar a parte de baixo, olha, que ela tem duas gavetas enormes, tá? As gavetas são super grandes. Aí, essa parte aqui, ó, ela é toda fechada na lateral. Gente, a cama é nova, nova. Tipo, ela comprou, ficou acho que três meses com a cama, e mandou fazer outra e decidiu vender por bem menos que a metade do preço. Porque ela falou o valor que ela pagou pra gente, pagou mais de dois mil mesmo, e ela vendeu pra gente super barato, como eu falei pra vocês. Aí, o que que acontece? Como aqui o quarto deles só tem um, né, um ventilador aqui, né, esse de chão que eu coloco aqui pra eles, a parte de cima, ó, tá vendo? Ela é alta, então ela vem com aquela grade, que o Fernando que vai dormir lá em cima. Então, nós pensamos em colocar um ventilador de teto aqui. Só que, tá vendo, ó, se eu colocar um ventilador de teto aqui, não vai ventar, vai ventar, mas não vai ventar muito no fim. E, claro, aqui seria a cama do Lucas, né, que ele vai dormir aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a gaveta. Eu coloquei, não coloquei nada ainda, ó, tá vendo as gavetas? E ela é corrediça, ó. Ainda tem dois gavetões. Aí tem a parte da escada, ó. Aí, o que que nós estávamos pensando? Como eu vou mudar aqui o quarto deles, provavelmente daqui dois meses, essa cortina vai sair, eu vou colocar uma outra, vou colocar uma persiana preta, que eu já vi, já tá tudo escolhido. Eu vou dar fim, gente, nesses baús. Vou ficar, se eu ficar, se eu vou ficar com, que eu vou mandar fazer aqueles nichos, sabe, de brinquedo, que provavelmente eu vou mostrando pra vocês. Então, essas prateleiras também vão sair, eu vou pintar essa parede toda de cinza. E o que que eu tava pensando? Colocar um ventilador lá. Aqueles de teto, que gira, aqueles ventiladorzão, porque daí venta o quarto inteiro. Ou colocar, acho que eu vou colocar aqui no meio. Não vai ficar muito bonito, mas como eu vou fazer uma parede super bacana aqui, eu acho que eu vou mudar até aquela parte ali do Fernando, ó. Tá vendo? Olha como tá sujo aqui, ó. Então, eu vou pintar essa parede de cinza, vou comprar um criado mudo pra colocar aqui do lado. Então, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando. Mas eu acho que vai ficar melhor, né? O ventilador aquele que pega ali, sabe? Aqueles redondos, como se fosse esse, mas de parede grande. Porque daí ventila no Fernando, né? E provavelmente vai pegar no Lucas também. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês, ó, tem que colocar uma caixinha ali, também, pra tampar aquilo ali. Então, eu queria mostrar pra vocês a cama deles. A gente tá muito feliz, porque, tá vendo, ó, ficou todo esse espaço pra eles, tá? Porque são, o Lucas ainda brinca muito aqui no quarto. Se eu colocasse uma cama lá, ia ficar só essa parte aqui, provavelmente a cama ia até aqui, ó. Ia ficar um quadrado aqui. Então, o quarto já é minúsculo. Então, ia perder muito o quarto. Então, olha com a beliche. Fica muito mais espaçoso pra eles. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, né? O que eu quis mostrar pra vocês, o que eu quis passar. Né? Com essa cama nova das crianças. Ó, tá vendo a lateral dela? É toda fechada. Ah, deixa eu mostrar, gente. Olha como é o estrado. Tá vendo? É todo fixado. E ainda tem essas madeiras aqui, ó, tá vendo? Então, é uma coisa muito reforçada, ó, tá vendo? Não é aquelas de ripa. Tá sem colchão lá em cima, porque a gente vai, a gente meio que comprou, mas tá pra chegar os colchões deles. Então, o Fernando que tá dormindo aqui, porque por enquanto, se ele dormir lá, ele vai morrer de calor, porque aqui tá muito calor. Então, o Fernando tá dormindo aqui, né? Por causa do ventilador. E o Lucas tá dormindo lá no meu quarto, do lado da cama. Eu coloquei aquela cama auxiliar do lado, e ele tá dormindo lá por enquanto, até a gente trocar, comprar o ventilador, né? Porque a gente comprou a cama agora, os colchões, então, é muita coisa, como eu falei pra vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da cama das crianças, da beliche nova. Com certeza, se eu for fazendo as mudanças aqui no quarto deles, se eu não mostrar por etapas, depois eu mostro pra vocês como ficou, ok? Se vocês quiserem ver, me deixem aqui nos comentários, tá? Provavelmente, daqui um mês, eu já começo a mudança aqui no quartinho deles, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que sempre é bom nós confiarmos tudo em Jesus, ok, gente? Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, obrigada por vocês estarem sempre nos acompanhando aqui no canal, deixa seu like, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!